Já são mais de 40 mil domicílios em Boa Vista interligados à rede de esgoto, obras de competência do governo do estado. A execução da infraestrutura estadual foi dividida em etapas. A primeira etapa foi o redimensionamento da lagoa de estabilização, a revitalização, com o redimensionamento de todos os coletores troncos, para preparar a rede para absorver as novas demandas. Então, assim, a segunda e a terceira etapa já foi um processo de ampliação dessa rede. Até agora já foram concluídas três etapas das obras de implantação da rede de esgoto. Os trabalhos são resultados de convênios com o Ministério das Cidades, que resultaram em investimentos de mais de 600 milhões de reais. Com a conclusão da obra, a capital de Roraima será uma das poucas cidades do país com 100% da implantação, do saneamento de esgotos. A quarta e a quinta etapa, elas são etapas que vêm ocorrendo simultaneamente. Hoje nós estamos com algo em torno de 45% de execução. Posteriormente a essa quarta e quinta etapas, a gente vai ter mais uma sexta etapa, para poder fechar 100% o esgotamento sanitário. As obras que estão em andamento se concentram nos bairros da zona oeste da cidade, incluindo as etapas de finalização, quando são reconstruídos os asfaltos e as calçadas. Então, isso é o último serviço a ser realizado, porque posterior à conclusão da execução em si, é que se faz todos esses serviços remanescentes. A Secretaria Estadual de Infraestrutura, a CEINF, orienta os municípios de Boa Vista a esperarem a conclusão de todo o trabalho, para não comprometer a eficácia da obra. Há exemplos de não ligarem as instalações da casa, a rede de saneamento.